Vamos lá então. Candidíase após a relação. Quem nunca? Essa é a pergunta, né? Quem nunca? Bom, levanta a mão, né? Eu levanto a mão também, porque realmente candidíase após a relação já foi algo que aconteceu muito, muito comigo. E eu sei que acontece com muitas de vocês, tá? Pra gente conseguir entender a causa profunda da candidíase após a relação, a gente precisa entender o que que pode ter gerado esse padrão, tá? E mais do que isso, quando que começou esse padrão? Bom, você tem que se perguntar a seguinte coisa, pra chegar mais próxima da raiz dessa candidíase que tá sendo desencadeada. Começou com esse parceiro atual, parceiro ou parceira, tanto faz, ou começou no passado? Por quê? Porque tem mulheres que me chegam com histórias assim. Ah, eu não tinha com o parceiro anterior, mas com esse agora eu tô tendo. Então, tem a ver com essa relação atual. Ah, eu tinha com o antigo, mas agora eu não tenho mais. O que que isso quer dizer? Quer dizer que existem coisas que podem ser ativadas dependendo da pessoa que você tá se relacionando. Cássia, isso significa que a limpeza uterina é necessária nos dois casos? Sim, primeiro porque não é legal ficar acumulando memórias e energias de outras pessoas por muito tempo, tá? Eu sempre falo que o processo de limpeza do nosso baixo ventre, nível energético, nível sutil, é muito importante pra gente mantê-lo saudável, potente, com tudo num devido lugar, certo? E ao mesmo tempo, a gente precisa entender que é como tomar banho, né? A gente não toma banho uma vez ao ano, né? A gente toma banho todos os dias, às vezes mais de uma vez ao dia. E a gente precisa ver o quanto a gente vem acumulando, porque o nosso ventre é a morada da nossa energia feminina. É a morada da alma feminina, digamos assim. E quando a gente, a energia feminina é receptiva, então ela tende a puxar, ela tende a acumular, puxar pra si. O nosso útero, ele é um grande receptáculo de emoções, de memórias, de lembranças, de acontecimentos. E isso vai fazendo com que, se durante muito tempo você não purifica e não limpa essa região, em nível sutil, você vai começar a apresentar sintomas e doenças. Então, primeira coisa, eu preciso saber, fiz essa parêntese pra todo mundo ficar dentro do que a gente tá conversando. Fiz o parêntese sobre a candidíase. Então, a candidíase, ela pode ter começado quando? Nesse último relacionamento ou anteriores sempre foi assim ou começou quando? Depois de quando? Ok, você já sabendo quando, você já tem um panorama do que que você precisa olhar. Por quê? Porque a candidíase após a relação, ela tá muito ligada à raiva e à frustração com a pessoa. Porque ela ocorre após a relação. Então, eu quero que você entenda que a candidíase, no geral, ela tem toda uma profundidade, tem todo um olhar que a gente traz. Mas, após a relação, ela tá muito mais ligada àquela pessoa, àquele tipo de sexualidade, àquele tipo de relação, certo? Porque é ali que ela começa a se manifestar. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos pra vocês, pra vocês ficarem se perguntando, investigando dentro de vocês e da história de vocês, se pode ser alguma dessas coisas. Pode ser? Feridas de abuso, tá? A ferida do abuso, gente, ela é, infelizmente, extremamente ativada em muitas mulheres. E aí, se você passou por histórias de abuso, se você passou por situações de ter sido abusada, você pode, e é bem provável, que esteja com a ferida do abuso ativada. O que que vai acontecer? Quando você se relaciona, o seu corpo, quando ele tá num estado de trauma, quando ele tá num estado de dor, ele congela no tempo. E eu quero que você entenda que o seu corpo, ele não entende que, por exemplo, um abuso aconteceu há 10 anos atrás, ele aconteceu há 20 anos atrás. Não, pro seu corpo é o seguinte, o trauma gerado, ele causa uma descarga de eletricidade no seu corpo, ele causa uma descarga de hormônios no seu corpo. E isso faz com que o seu corpo se retenha, se congele, se tensione. E se você não lida com isso, tá? Da forma correta, o que é o que a maioria de nós faz, o que que o corpo tende a fazer? Permanecer em constante tensionamento, permanecer em constante bloqueio. Quando gera uma tensão, tanto emocional, quanto do sistema nervoso, quanto do muscular, o que que vai acontecer? O seu corpo vive naquele estado de tensão e de medo. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não perceba, a gente tem tão pouca consciência corporal, que às vezes a gente tá tensa e não percebe. Quantas vezes a gente se pega, sabe? Apertando a mão, apertando, isso tudo são traumas acumulados no corpo. E na região dos genitais não é diferente. E aí, o seu corpo, ele consegue ir mais ou menos levando, né? Ele vai mais ou menos levando a normalidade, enquanto você não tem relação. Porque ele não tem um gatilho que ative aquela lembrança celular, aquela lembrança na sua mente. O corpo, aqui quero que você entenda, a mente está no corpo, tá? A mente não tá só no cérebro. Tanto é que a gente não toca na mão, mas a gente sabe onde é que tá a mão. Ó, eu sei onde a minha mão tá agora. Isso é a mente, tá? É a consciência. Então, o que que vai acontecer? Você, o corpo vai levando, vai passando, vai diminuindo. Só que, toda aquela informação, todo aquele trauma é jogado pra baixo do tapete. E o problema que, quando a gente joga pra baixo do tapete, é que forma um morrinho de tanta coisa, de tanta sujeira que vai juntando embaixo do tapete. Que só ir levando pra baixo do tapete nem sempre resolve. E aí, vai aparecer em algum lugar. Em algum momento, você vai passar por cima desse tapete e você vai tropeçar. Que pode ser um momento em que você tem alguma relação. Se você tem o trauma do abuso ativado, quando você tem uma relação, as suas células lembram imediatamente, o seu inconsciente lembra imediatamente daquilo que você passou e você viveu se você teve um trauma de sexualidade. E aí, imediatamente, o seu corpo vai tentar se proteger. E como é que ele se protege? Os gatos estão brigando aqui na sala. Como é que seu corpo se protege? Tencionando e adoecendo. Porque ele não quer que você passe novamente por aquela ferida e por aquele sofrimento. Então, muitas mulheres que relatam candidias e após a relação, elas estão com a ferida do abuso ativada. E aí, se essa mulher não começa as liberações dessas, a liberação e a limpeza dessa região, vai ter sempre um pouco de dias após a relação. Ai, Cássia, mas assim, ó, eu nunca fui abusada, eu nunca fui abusada, mas eu sinto, eu me sinto como se fosse abusada quando a pessoa chega até mim. Vou contar pra vocês que isso acontecia comigo também, tá? Eu não passei pelo abuso físico, mas depois de um tempo nas relações, já na adolescência, eu comecei a perceber que eu me senti extremamente abusada pela forma, com a energia que a pessoa chegava pra mim. A gente vai chegar nessa parte também. E eu fui investigando, fui investigando e fui percebendo, e é por isso que eu trago muito isso aqui, nas conversas que eu tenho com vocês, que às vezes você não passou pelo abuso em si, mas existe essa memória de abuso que vem da sua ancestralidade, que vem sendo passada útero após útero. Às vezes, gente, as nossas ancestrais estavam, enfim, passando por situações, inclusive grávidas, tá? Que passaram por abuso. E os bebês, eles vão levando essas memórias no ventre, no útero, isso vem tudo sendo passado geração após geração. Então, a gente precisa entender que se a gente não passou pelo abuso, mas a gente pode sim ter a ferida do abuso ativada, como eu tinha, como aquela aluna que eu falei pra vocês, que aconteceu com ela essa história. Vou repetir porque pode ter gente aqui que não ouviu. Mas o que aconteceu? Ela tinha herpes genital, não é candidíase? Não é, mas é muito parecido no sentido de impedir a relação, no sentido de evitar a relação e de causar um desconforto durante a relação. E aí, o que aconteceu com essa aluna? Ela pegou e começou a limpeza uterina, começou a iniciação pra entender, porque ela já tinha feito de tudo e a candidíase retornava, né? E aí, ela foi, nas aulas, a gente investigando, aprendendo o que que poderia ser essas causas raiz, a causa raiz pra essa herpes que ela tava sendo desencadeada nela há muito tempo. E aí, ela teve um insight, teve um clique. Esses cliques, gente, são o campo. O campo em que nós estamos imersas. O campo, toda família, todo grupo tem um campo. Existe o campo, um campo que é de energia mesmo, que é a soma do consciente e do inconsciente das pessoas ali reunidas, certo? Então, é o que muita gente chama de egrégora, tá? Então, assim, quando eu vou num lugar de trabalho, eu tenho um campo. Quando eu tô numa família, quando eu faço parte de uma família, aquele grupo de pessoas forma um campo. De informações, de tudo que aquelas pessoas viveram, tudo que aquelas pessoas passaram. E se houve naquela família abusos, quem, as descendentes, quem veio posteriormente, vai sentir no corpo. O campo nós sentimos com o corpo. E era o que acontecia comigo e é o que ela percebeu. Eu não passei pelo abuso, mas a minha mãe passou. E ela ficou muito impactada. E ela disse assim, Cássia, tu não vai acreditar. Eu fui falar com a minha mãe, porque isso nunca foi conversado na minha família. Isso nunca foi dito, isso nunca foi dialogado. Eu não consegui nem imaginar que isso tinha acontecido. E aí, quando ela chamou a minha mãe e falou, mãe, eu preciso que você seja sincera comigo, porque eu sinto que é isso que tá acontecendo. Você passou por isso e isso tá me afetando. E a mãe vai lá e diz que sim, que tinha passado por abuso, mas que não tinha aberto pra ninguém até então. Então, a ferida do abuso, ela é transgeracional também. Então, mesmo que você não tenha passado pelo abuso, pode ser que a candidíase após a relação também esteja sendo ativada em você por ferida, pela ferida do abuso que vem passada geração após geração. Como aconteceu comigo, como aconteceu com essa aluna, como pode estar acontecendo com muitas de vocês. Certo? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber notificações, porque tem vídeo novo todo santo dia, certo? E se inscreve, é isso.